Todos os anos, no mês de novembro, somos inundados por estatísticas de homicídio e desemprego e por matérias de jornais que reservam a um único mês uma discussão que deveria ser diária, a da luta antirracista. Para nós que sentimos na pele, o mês de novembro é para refletir e celebrar a vida. Dessa vez não vamos falar sobre as dificuldades que o racismo estrutural coloca à frente dos sonhos de pretos e pretas da maré e de todas as favelas do Rio de Janeiro e Brasil. Eu sou o Bruno Souza, jornalista e pesquisador e cria da favela do Jacarezinho e estou aqui para convidar todos, todes e todas a acompanhar a série de conteúdos que vamos publicar no Novembro Negro aqui na Rede.